A vacina contra a dengue está liberada para aplicação no país. O preço das doses foi divulgado no final de julho pela Anvisa. O preço determinado pelo governo vai de R$ 132 a R$ 138, dependendo do estado. E pode ainda ficar mais alto por conta da cobrança da aplicação. Foi desenvolvida por um laboratório francês e aprovada pela Anvisa em dezembro do ano passado. A vacina já existe. É bom lembrar que ela é uma vacina composta de três doses, que são feitas de seis em seis meses. Então, a eficácia total da vacina vai ser só dali a um ano e meio. E somado a isso, ela tem uma porcentagem epidemiológica de 61% de eficácia. Então, não é porque você investiu dinheiro que você pode ficar tranquilo. Não são todos os vírus que vão estar na vacina. E dependendo de cada região do Brasil, vai ser um tipo de comportamento do vírus. Então, tem vírus que estão em uma região, tem vírus que estão em outra. E a vacina é um pacotinho fechado. Então, às vezes, o vírus que está circulando naquele momento, naquela epidemia, naquele local que a pessoa mora, não é o que está na vacina. De acordo com o Daniele, vale a pena um investimento na vacina. Mas alguns detalhes importantes devem ser observados. E por isso, há de se abrir os olhos das pessoas para esse fator. Ela sim é muito importante. Ela vem para ajudar, lógico. Mas não resolve nenhum tipo de problema. Não dá uma tranquilidade absoluta para ninguém. Nem para a gente da equipe de saúde. E nem para o paciente que vai estar usando a vacina. A vacina é indicada apenas para um público específico. Por isso, é vista com ressalvas pelos profissionais de saúde. A criança e idoso, ela não é eficiente. Então, não adianta tomar. Existe uma série de efeitos colaterais. Então, ela é feita com prescrição médica. Há de se avaliar com o médico da pessoa se vale a pena ou não tomar. Até pelos riscos de complicação, não só de efeitos colaterais. Então, ela vem para ajudar, lógico. Quem quiser separar o dinheiro para poder investir aquela quantia, é lógico que faz bem. Só que não adianta ficar sossegado 100%. Ela não resolve. O público que mais sofre com a dengue, não vai ser atingido pela vacina. Que são os que mais vão correr riscos. As crianças e os idosos, a vacina não vai ter essa cobertura. Vale sempre a pena lembrar que o Aedes aegypti também transmite outras doenças tão faladas na atualidade. O zika vírus e a chikungunya. Lembrando, também importante, que o mosquito não carrega só o vírus da dengue. Existem mais essas duas epidemias complicadas que podem vir, né? Que já estão circulando em outras partes. da zika e da chikungunya, que a vacina não cobre. As vacinas de dengue, elas vão estar disponíveis em clínicas particulares, né? Então, a pessoa vai poder procurar o médico para receitar e avaliar se é indicação mesmo do caso. E depois procurar uma clínica particular para estar fazendo a vacina. O bom e velho cuidado para não deixar água parada em recipiente em todos os locais da casa continua sendo o mais indicado para a prevenção. Ainda mais agora que foi divulgado que outros mosquitos também podem ser considerados vilões e devem ser mantidos bem longe de nossa convivência. A Fiocruz conseguiu comprovar que já existe transmissão do vírus zika por outros mosquitos que não só o Aedes aegypti, né? A gente já sabia que a chikungunya não é transmitida somente pelo Aedes aegypti. O Aedes albopictus também transmite. E agora, essa nova notícia, que o zika também pode ser transmitido por outros mosquitos. Então, é importante mesmo focar, a única coisa que nos dá segurança, o único método de controle eficiente é o de controle do mosquito mesmo. É eliminar o vetor, porque aí a gente vai ter uma tranquilidade melhor. E aí, isso se processa de que maneira? Não deixando realmente a água parada para que ele não consiga proliferar. Nem o Aedes aegypti e nem nenhum outro tipo de mosquito.